Olá, sejam todos muito bem-vindos. Na última semana, começaram a sair alguns vistos de procura de trabalho sem agendamento no CEF. E agora, né, por que não veio esse agendamento? Será que foi um erro? O que será que aconteceu? Os vistos agora vêm sem agendamento? Como que isso vai funcionar? E o que o consulado e também o CEF têm a dizer sobre isso? Professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. Nós tivemos um cliente que recebeu na semana passada o visto dele e o visto veio sem o agendamento do CEF. A nossa orientação foi que ele perguntasse ao consulado, foi pelo consulado de Recife, o porquê que não veio esse agendamento? Se foi um erro? Se esqueceram de colocar? Afinal, o que aconteceu se todos os outros vistos anteriores vieram com agendamento? O porquê que esse estava sem agendamento? O consulado se fez de desentendido e falou que era assim mesmo e pronto. E que quando ele estivesse em Portugal, que ele tinha que se preocupar com esse agendamento no CEF e que era dessa forma que os vistos estavam sendo emitidos. Nós sabemos que muitos dos vistos já vieram com agendamento. E o que eu vou falar daqui agora pra frente, do contato que nós tivemos com o CEF, serve pra você também que já tem um agendamento. Pode ter informação interessante aqui. Então, diante dessa situação, nós ligamos pro CEF. Mas antes de falar dessa ligação, deixe o seu like aqui nesse vídeo se você tá gostando. Se inscreve no canal pra não perder informações atualizadas. Então, eu liguei pro CEF na sexta-feira e perguntei pra eles como seria o agendamento dessas pessoas que estavam chegando com o visto para procurar trabalho. Inicialmente, eles me falaram que algumas pessoas já estavam agendadas e eu falei exatamente algumas, mas nem todas. Como é que fica a situação de quem ainda não está agendado? Quem não está agendado assim, chega em Portugal, pode ligar pro CEF e solicitar esse agendamento. Eles ainda não conseguiram prever datas, vai depender da localidade da pessoa, da demanda, da procura. Mas, enfim, eles estão agilizando para tentar colocar as datas dentro ainda do período de validade do visto e atender a todas as pessoas que vêm com esse visto. Eu vejo que o governo português está, sim, se preocupando em atender as pessoas e trazer respostas às coisas que foram colocadas. Um exemplo disso é o novo NIS Online, que vocês viram já é possível solicitar. Essa era uma preocupação muito grande. Foi anunciado que o NIS viria juntamente com os vistos de procurar trabalho e isso não aconteceu. Mas, agora, o governo já deu uma resposta a isso e trouxe essa possibilidade de solicitação do NIS sem representante fiscal ou online de uma forma mais tranquila. Dando aqui a questão da ligação do CEF, eu perguntei como é que seria também para quem já tem agendamento no CEF, ou foi agendado numa cidade mais longe, ou aquela pessoa que conseguir trabalho antes, se ela pode ir antes ao CEF. E o CEF disse que essa pessoa pode, sim, ligar e tentar remarcar o agendamento. Então, se você estiver em Portugal, estiver com agendamento e tiver o interesse ou a intenção de antecipar esse agendamento, ou mudar a localidade dele, você pode também ligar para o CEF e tentar. Não conseguimos garantir que vai conseguir. Nós sabemos que o CEF, às vezes, é complicado. Mas, como eu já dei o exemplo aqui do NIS, o governo está ajudando e está tentando privilegiar as pessoas que vêm com visto. Então, saiba que vir com visto é, sim, uma boa e talvez a melhor opção que nós temos neste momento. Um beijinho grande a todos. Se quiserem entrar em contato conosco, os nossos contatos estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Te vejo nos próximos vídeos. Te vejo nos próximos vídeos.